No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar então sobre as últimas do Grêmio, algumas informações sobre o reforço, que é sobre o goleiro, o Grêmio busca um goleiro e temos nomes, nomes novos aqui no nosso imortal e também temos que falar sobre Ferreirinha, beleza? Temos novidades sobre o Ferreira também. Gurizada, antes de mais nada, quero lembrar para vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela Aposta Ganha e eu peço muito a força de vocês para irem lá na Aposta Ganha, se cadastrar, é de graça, tu não paga nada e tu ainda ganha dinheiro com isso, então vai lá, faz essa força que você vai estar me ajudando demais aqui com eles, beleza? Posso contar com o teu apoio? Vai lá então na Aposta Ganha, te cadastra, ganha dinheiro e me ajuda e te ajuda, beleza? Vamos falar então sobre goleiro, tá? O Grêmio está esperando por Cássio e também está sondando o goleiro João Paulo dos Santos, é isso mesmo, a informação é essa. O Cássio, que ainda não se decidiu do que vai fazer na sua vida, se vai ficar no Corinthians, se vai sair, se vai acertar com o Grêmio, não foi decidido e com isso o Grêmio está aguardando para ver o que vai acontecer, mas além dele, o Grêmio, que já sondou também o Santos, que é o goleiro reserva do Flamengo e agora está também de olho em João Paulo, jogador goleiro dos Santos. A preferência de todos esses goleiros que eu citei é do Cássio, pedido por Renato Portaluppi e está sendo visto como uma peça fundamental no time, principalmente para almejar a Libertadores da América. O João Paulo e o Santos seriam então alternativas para um desfecho caso não feche com o Cássio, então se o Cássio não fechar, teremos então ou o Santos ou o João Paulo fechando com o Grêmio. O goleiro Santista, o João Paulo, tem 28 anos e status aí de titular no time, porém o rebaixamento do Santos pode ocasionar algumas saídas para aliviar a folha de pagamento e a saída dele, João Paulo, é uma das mais prováveis, por isso que o Grêmio já está seguindo aí firme de olho neste jogador. Outro é o Santos, que tem 33 anos, é o terceiro goleiro do Flamengo, eu falei reserva, mas ele é o terceiro reserva, e avalia também a possibilidade de deixar o Flamengo para atuar com regularidade, já que ele não está sendo utilizado lá no Flamengo. Além do Grêmio, o Botafogo também está de olho. E com isso, a saída do Grando é eminente, deve acontecer, tem 23 anos e deve ser negociado, o Grêmio está avaliando aí algumas ofertas e lembrando que o Kaique vai continuar na equipe mesmo se for para a reserva, ele vai ser bem utilizado aí neste ano onde o Grêmio pretende fazer o grupo girar, rodar, porque teremos aí Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, diversos clubes. E a expectativa do Grêmio é de receber 2 milhões de euros, 10 milhões de reais, mais ou menos, para a negociação do Grando, para a saída do Grando. E sobre o Ferreira, está um embrólio, tudo indica que vai acontecer um negócio com o São Paulo, e agora a informação é de que o Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, ex-diretor do Grêmio também, ele está em Porto Alegre para tentar fechar a contratação do atacante Ferreirinha. Ferreirinha já tem então um acerto aí com o Clube Paulista, com o São Paulo, e há um otimismo entre as partes Grêmio e São Paulo para que a negociação seja concluída. Lembrando que a negociação aí está girando em torno de 1,5 milhões de euros, ou dólares, agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu só confirmar, eu acho que é 1 milhão de, mas é quase o mesmo valor, né? A moeda não muda muita coisa. O São Paulo fez a proposta, deixa eu ver, era de 1 milhão de euros mesmo, e agora aumentou para 1,5 milhões de reais. O Grêmio pediu 1,5 milhões de, desculpa, 1,5 milhões de euros. Aumentou de 1 milhão de euros para 1,5 milhões de euros para vender o Ferreirinha, o que dá em torno de 8 milhões de reais, é o que deve estar acontecendo. Lembrando que o Grêmio tem apenas 35% dos direitos econômicos do Ferreira, então o Grêmio estaria vendendo 35% que tem, né, do direito para o São Paulo. Os outros 55% pertencem ao próprio Ferreirinha e ao seu empresário. E o restante da porcentagem, né, fica então com o Clube do Mato Grosso do Sul, beleza? Gurizada, é isso, né, acho que de informação que a gente teve para passar para vocês hoje. Não esquece, deixa o like, te inscreve aqui no canal, que é muito importante. E lembrando que, ó, aposta ganha, a gente cadastra lá, que isso aí vai estar ajudando demais aqui a gente. Tamo junto, o Grêmio, o Grêmio, o Ferreira então deve ser negociado e o Grêmio busca um goleiro. Grande abraço, até o próximo vídeo e assistam os outros, tem até a paródia aqui que, mano, tem gente que não assistiu ainda. Vai assistir a paródia lá, irmão, dá o teu like, dá o teu comentário lá, tamo junto. Tchau.